Cê tá noido? Aí É o tal do Goiânia Do Goiânia Goiânia Eu lembro Goiás Cê tá noido? Chegando aqui em Goianápolis Dá pra encostar no postinho ali Os caras vão vir pegar minhas caixas hoje já Mas Tudo certo Manhã de sorte é umas 10 horas da noite Temos liberado para o Chapo Bolívia e Belo Tôres Cê tá noido? Cê tá noido? Cê tá noido? Tá profício pra tomar mara em mim Cê tá noido? Cê tá noido? Tô numa mara em Cê tá noido? 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 E aí, 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 aí E aí E aí Você tá doido, gulizada E aí, mãe, ó O postinho hoje tá cheio Tem nem lugar pra botar caminhão Você tá doido Aí, aí, tá chegando Mercadoria Aí, ó, colou um gal no carro Tem um polimento nas rodas Pra ser um pretinho Chama aqueles gurias, né Você tá doido Você tá doido Pode pegar lá, pode pegar, pode pegar Chama Você tá doido Ó, meu amor Um chocolatezinho pra ver se tem Pega a carteira Pega a foto Aí Ficou menos ruim Falou o grau, né, meu velho De procedência, né Você tá doido Carregar aqui Hoje vai ter livezinha Essa frentezinha Tá harta, né Você tá doido Tem abobrinha até pelo chão Meu Deus Tem que encaixar com as abobrinhas ali E embalar Você tá doido É, meu amor Conecta os internets E no celular Vou botar o Você tá doido, Chico Como é que tá o carregamento Vou focar aqui Pra mostrar o caminhão, né Você tá doido Tem que pintar essa semana lá Aquele Aquele cantinho do para-choque lá Coloquei novo Quebrou lá no dia Que eu carguei a pouco Não tem o que fazer Tá indo Tá indo Ligava a rocha Tá indo Embala essa abobrinha aqui ainda Esse cartão ali Esse cartão ali Esse cartão ali Mercaderia tá tudo aí Quase já Horta um tomate, só Esse cartão ali Não cartão louco Isso é macio É o churri do agro Uma alfaça Nossa, aqui vem aquela fumacinha lá Do espetinho lá Meu Deus do céu Tá torturada na fome Comi dois pão agora Mas o espetinho e a tia Esse cara Você tá doido Você tá doido Pouco no caso né Oito e nove Engorazinha Sobram umas caixas minhas lá Porque eu esqueci caixa no Seasa Deu um mó rolo do cão Você tá doido Eu sou muito ruim de conta Aí esqueci caixa minha Dei o Guilherme aqui Do tomate Que o pior que De planta tomate Me emprestou As caixas Aí tem que devolver pra ele A próxima vez que eu venho aqui Semana que vem Você tá doido Aí deu um carradão Que olha É os guri Não tem que fazer Fio Vamos dar ali Cem grau também A roda né Tu é doido Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Com a paradinha aqui Pra abastecer Cê tá doido completar o nível do óleo tem que tirar um vazamento do compreensor do ar lá vou andar de melar meladinho, talvez eu não sei que o fogo bebe valeu nada a sementinha tem que trocar o retentorzinho ali mas não deu tempo ia trocar lá em Brasília mas só dormir e não troquei trocar em casa agora você tá doido já jurei não, não tem o que fazer agora não tem nem o que ver a vareta já deu no meio da vareta os olhos os olhos tá baixando um 4 litros por viagem pra vir vir em Goiânia e voltar por causa daquele vazamentinho você tá doido vai dar uma apertadinha nesses cintas também nem apertou nada deixa apertar depois também nem apertou nem apertou não vai trocar de que jeito apertado que é uma loucura vai dar uma fechada vai dar uma fechada vai dar uma fechada vai vem vai vai essas cartas aí aí você tá doido é é sei é é é me queium E aí o carro doido, aquelas caixinhas que sobrou lá em cima, matou a carrada, aí tá bem, só o ouro, só o chá, tudo ok, mas você sinta pra nós dá-lo, você tá doido? E aí